Fala pessoal, beleza? Sou o Rodrigo Vieira do canal Bob e Max Brasil e galera, falar para vocês um pouquinho como vocês conseguem entrar em contato comigo. Vocês vão ter mais facilidade de falar comigo e ter um feedback se vocês fizerem comentários aqui no YouTube ou então no Twitter, tá? O YouTube e o Twitter é onde eu mais fico online. O pessoal que me acompanha há mais tempo, que fica há mais tempo trocando ideia comigo já está seguindo esse fluxo. Mas ainda tem gente que tenta falar comigo pelo Instagram, pelo Face. Pelo Face eu falo pouco, pelo Instagram também eu falo pouco. Onde eu fico mais tempo e onde eu consigo ver melhor o feedback de vocês é realmente pelo Twitter e o próprio comentário do YouTube. Então, eu vou deixar aqui embaixo nas descrições para vocês o meu Twitter, para vocês me adicionarem lá. Quem quiser trocar uma ideia, chamar para fazer gameplays ou algo do tipo, sempre manda por lá que é garantido que eu vou ver a sua mensagem. Então, galera, esse era o recado, é o recado rápido, só sobre o Twitter. Quem gostou, deixa um gostei, comenta, compartilha. E se você ainda não é inscrito no canal Bob Max Brasil, inscreva-se para ajudar o crescimento e a divulgação. Muito obrigado pela visualização de todos. Valeu e até mais!